Abertura Abertura Não dá mais pra adiar, chegou o dia! Decisão da UEFA Champions League, daqui a pouquinho a bola rola ao vivo pra você. Eu, Gustavo Villani, tenho a honra de apresentar o grande amigo, ótimo comentarista Caio Ribeiro aqui na cabine. Vamos juntos daqui a pouquinho com bola rolando. Vai sobrar emoção! É Bayern de Munique e Manchester City. Tá todo mundo aguardando por essa final desde que os times se reuniram e começaram a jogar ainda na fase de grupos, Villani. Agora só restaram dois e um deles vai alcançar a glória de conquistar o maior título do futebol europeu. Vamos lá! O Bayern de Munique escalado confirmado na tela. Neuer no gol. Hernandes está pronto pra jogar com o pavar das laterais. Coman está escalado com o Sané jogando aberto. E Lewandowski fecha a escalação comandando o ataque. Nesta Champions League, o Bayern de Munique cumpriu o esperado Itaí na final, Caioba. Mas nos anos do Guardiola, o projeto europeu falhou. Com o Guardiola foram três eliminações em semifinais contra clubes espanhóis. E ele tinha sido contratado pra ganhar a Champions League. Não rolou. Tá na tela a escalação do Manchester City. Ederson no gol. Rubem Dias entra com Laporte no miolo da zaga. De Bruyne vem pro jogo com Rodri pelo meio. No ataque, apenas um jogador como referência. Começou! Que dia! Que jogo! Finalíssima! UEFA Champions League. Vamos nessa! Na boa, na moral. Só na bola. O árbitro dá remerso. De Bruyne! Lá vem a cobrança de escanteio. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Cobrou! Manda na área! É mais um escanteio pra bater. Vamos lá! Vamos lá! Mandou curto o escanteio. Chega, bloqueia o cruzamento dele. Hoje o matador Lewandowski tá em campo. Obviamente a gente vai ficar de olho nele, Caio. Ele é um pesadelo pra qualquer defesa, Vilani. É muito oportunista. Não costuma perdoar quando a chance aparece. É pênalti! Que chance pra mudar o jogo, pra passar a frente! Vai sair... Não, não. Não vai sair o cartão, não. A arbitragem acertou no pênalti, Vilani. Mas eu concordo que acabou faltando o cartão aí. Juizão... Zero a zero, atenção. Vai bater! Gol! De quem não afina, Ele converte o pênalti! Pênalti bem batido. É pênalti convertido, Caio Ribeiro. Pegou bem na bola e teve tranquilidade na hora da cobrança. Eu confirmo! Placar um a zero! O Manchester City toca, trabalha, tenta o espaço. O cruzamento fica com a defesa. Sem perigo, na moral, numa boa. Goretzka. O Bayern de Munique vai ganhando o campo. Bola cruzada, segunda trave. Não conseguiu afastar, segue o lance. Cruzamento meio fechado demais. Bola fácil para o goleiro. Modri. É arremesso para o Bayern de Munique. Passe para o Coman. Fantástica defesa do goleiro. Que tempo de reação perfeito. Cobrou um curdinho o escanteio. Arrisca, vai por dentro. Vai para o chão. Pega a bola mesmo na pressão. O árbitro para o jogo. Falta marcada, foi mão. Foi bem o árbitro. Estava bem posicionado. O árbitro chega, avisa. Na próxima é para cartão. Não pode reclamar, Vilani. Outro árbitro já teria dado o cartão nesse lance. O árbitro já teria dado o cartão nesse lance. Para fora. Que patada foi essa, Caio. O goleiro tomou um susto quando a bola veio. Linda cobrança. O treo. Vai ganhando o campo Perderam a posse da bola Parou, parou Volta aqui Saiu antes, impedimento Bernardo Silva Bernardo Silva escapa da marcação Manchester City toca, trabalha Gol De empate Tudo em mal, final eletrizante Caio O jogo promete, Vilani Os dois times vão com tudo pra cima Olha o replay Que grande enfiada de bola na medida E o detalhe é que tinha pressão na marcação Mas a finalização Saiu com muita eficiência Um a um no placar, jogo aberto Hernandes Hernandes O City perde, a bola para na marcação Lewandowski com a bola Caio Walker Toque para o De Bruyne Dá mole a defesa Continua com ela Isola o perigo Joga para longe Vai descendo Vem o contra-ataque Zanet Posição boa para cruzar Lançou, segunda trave Arrepia o cruzamento Que Thomas Miller Fenomenal Aponte do goleiro Incrível Já parecia vendido no lance Ele se recupera Vem o escanteio curto Cortou para dentro Gol Para meter fogo no jogo Importantíssimo para desempatar a decisão da UEFA Champions League E agora o adversário vai se lançar com tudo para frente em busca do empate O jogo vai ficar ainda mais tenso Esse é o replay Foi um belo cruzamento Na medida E aí não deu outra Vilani Todo mundo sabe que o Lewandowski é perigoso demais no jogo aéreo Deu mole a marcação Olha o Guardiola ali do lado do campo Vilani Ele com certeza não esperava ficar atrás no placar Dois a um no placar e a bola volta a rolar O placar mostra dois a um até aqui E o árbitro encerra a primeira etapa Vitória parcial final da primeira etapa E aquele pênalti influenciou muito o jogo, Caio Mas o pênalti foi bem marcado sim, Vilani E mérito do batedor Que soube converter bem a cobrança Começou! Segundo tempo da final E agora o EFA Champions League para você Bernardo Silva Bola boa! Bola boa! Boa boa! Boa bola na enfiada Mas a defesa consegue fazer a leitura do lance Boa bola enfiada O goleiro fica com a bola do cruzamento Defesa fácil Sai a bola Lateral confirmado Olha o Manchester City descendo para o ataque Olha a batida de muito longe Comando Rubem Dias De Bruyne É desarmado Lewandowski Mandou por cima Quero ver! Gol! Para ampliar a vantagem na grande decisão Dois gols de vantagem Caio Ribeiro ensinou ao longo da carreira Hoje está aqui na EA Sports comentando para você Não é fácil pegar essa bola, Caio Obrigado, amigo Obrigado Amigos são sempre suspeitos O placar mostra 3 a 1 O árbitro dá vantagem Deixa o City prosseguir com a bola Conduz a bola para o ataque Está ali Está até para cruzar A defesa corta O cruzamento Manda para longe Tem espaço Pode vir o contra-ataque Não souberam aproveitar o contra-ataque Perderam a posse da bola Belo carrinho Bumbum no chão Para ficar com a bola limpa Passe cortado Falta marcada É para o Manchester City bater Pega o goleiro Pega e não larga Boa cobrança Lá vem o Biger de Munique para o ataque Defendeu Fecha o gol do mano a mano Cresceu no momento certo E fechou o gol Foi bem demais Cobrou um curtinho o escanteio Quero ver cruzamento Na área Tem pressão Novo escanteio Tentativa de cobrança curta Mandou na buvuca Quero ver Corta o cruzamento Manda para longe Passa como quer E vai embora Bola cruzada Segunda trave Defesa segura O cruzamento parecia bom Mas o goleiro fica com ela Avança com a bola dominada Bola sobrou Alívio Gol fácil Sterling Vem gente com ele Phil Foden Que chance Sterling A zaga bloqueia Afasta a zaga Tira dali Vem com a bola no pé Pegou Vem rebote O goleiro mostrou Que não está Mal no carrinho Que falta é essa Cartão amarelo Para o João Cancelo Está pendurado Um cai O criminoso Não tinha como não marcar essa falta Não teve jeito Vem aí a substituição E a gente torce Para que não seja nada grave Perdeu Bola roubada Continua avançando Zabitz Gol Um time que gosta da bola Trata bem a bola Mesmo a frente No placar Não larga Segue jogando sério E faz mais um E com essa vocação ofensiva Ainda dá tempo De fazer mais gol Viu? Sobe a placa Tem substituição 4 a 1 No placar bola em jogo Rubem Dias Boa leitor do lance Corta bem com o passe Tem campo Vai conduzindo Bola cruzada Bola cruzada Mais longa Mais o goleiro Pega a bola com segurança Renabre recebe Renabre recebe Bote preciso E desarma Saiu bem Pega a bola Sem problema Bernardo Silva Bernardo Silva Lance Lance perigoso Ele pula O carrinho Esperto No lance Apita O árbitro Acabou O Bayern de Munique É o grande campeão Da Europa Campeão Da UEFA Champions League E os jogadores Não estão acreditando Vilani Tem gente ajoelhada Correndo Se abraçando Em campo É merecido Título justo Eles jogaram Muita bola E agora Vamos para a torcida Espetacular Futebol O esporte mais popular Do planeta Jogo de equipe O Bayern de Munique Passo a passo Em direção A taça A tão sonhada UEFA Champions League Que momento E olha que legal Olha a ansiedade Deles Para pegar Logo a orelhura Ajuda Vilani Olha o tamanho Da festa Que eles estão fazendo No pódio Levanta Que é sua O Bayern de Munique É campeão Da UEFA Champions League É campeão Da Europa Pode comemorar E os jogadores do Bayern de Munique Que seguem regindo a torcida Que seguem regindo a torcida Em mais esse título Caio Depois de conquistar um título Desse tamanho Conquistar uma taça Da UEFA Champions League Ninguém quer sair do gramado Vilani E é claro que eles reconhecem o apoio da torcida E os campeões da UEFA Champions League Agora posam para a foto oficial do campeonato O momento para sempre Capricha no clique Galera Essa foto vai para todas as redes sociais E é uma das duas 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 duas